Hora do quadro Eu Longe das Quadras. Nossas equipes estão percorrendo o sul do estado atrás dos atletas da Copa Rio Sul de futsal, mostrando a rotina deles sem essa adrenalina na competição e como estão mantendo a forma nesse período de pandemia. Lembrando que a competição está suspensa desde março do ano passado. Hoje nosso personagem é o Mikael de Pinheiral. Depois de 10 anos longe da Copa Rio Sul de futsal, Pinheiral voltou no ano passado. Só deu tempo de disputar uma partida antes da pandemia. Derrota por 6x4 para a Coatins, mas valeu a pena sentir de novo o gostinho da quadra. A expectativa estava muito boa, né? Estava treinando todo mundo focado, forte. Aí, para chegar no dia do jogo, a gente chegamos lá bem, bem trozado. Começamos ganhando de 2x0, mas infelizmente acabamos perdendo de 6x4. E também veio essa pandemia, acabou que teve que parar. E para o goleirão, não tem sido fácil ficar sem adrenalina do futsal. Foi um pouco difícil, né? Porque acabou que parou tudo, ficou a maioria dos pessoal em casa. Aí tinha que fazer o quê? Tinha que ficar treinando em casa, tinha que se prevenir, né? Na falta da bola, mais tempo com a família. Num sentido de aprendizado, o que a pandemia deixou para você? Uma forma mais ampla mesmo, saindo do futebol. É, que a gente tem que ficar mais junto da família, né? E também poder o quê? Dar carinho, amor. A família também, isso daí veio para poder ajudar, assim, as pessoas que não ficavam muito em casa com a família, para poder estar ficando mais, né? Com a família lá. E também poder estar cuidando muito da família. E você chegou a pegar Covid, algum parente, perdeu alguma pessoa próxima? Não, graças a Deus não. Graças a Deus não. Mas, é, colegas, tios, chegou assim, pegar. Mas ninguém de dentro da minha casa, graças a Deus não. A volta da Copa Rio Sul de Futsal ainda não tem data marcada. Só que, mesmo assim, o time de Pinharal já começou a se encontrar pensando na próxima edição. E duas vezes por semana, atletas e comissão técnica estão se reunindo para treinar. Continuou o mesmo elenco, voltou todo mundo, voltamos focados. Os treinos, como todo mundo, alguns trabalham. Está sendo de 10h à meia-noite, está sendo cansado, mas fazer o quê, né? Temos que treinar para poder voltar focado. Disputa por título ainda não tem, mas por aqui sobra expectativa e otimismo. Ah, estou ansioso, né? Doido para voltar a jogar logo e ajudar a minha equipe. E ter várias vitórias, né? Que é o mais importante. Tchau, tchau.